Chegaram os novos Bay Warriors. Eu tenho o espírito Bay dentro de mim, pronto pra ser libertado. E com os novos Bay Warriors, eu posso montar meu próprio guerreiro pra ganhar a batalha. Este é o meu espírito guerreiro. Por isso que eu batalho. Eu sou um Bay Warrior. Você pode libertar o seu guerreiro em baybaybletals.com.br. Novos Bay Warriors. Bay Warriors, rev it up, let it rip.